Então chapa, chapa, enquanto esses bico fala, 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 enquanto o meu bonde chapa, chapa, chapa Tem tudo de sobra, então chapa, tem tudo de sobra, então chapa Fala galera, eu sou a Flávia Holmes e estamos aqui no estúdio Cajuru pra mais um projeto palco livre pra vocês E eu tô aqui com o MTXS, como que é? MTXS, tá na casa Quantos anos você tem? Fiz 20 anos ontem Qual é o teu signo novinho? Virginiano Ih, ó É, a parada é brava E fala aí pra gente então, como que você começou na música? Então eu comecei na música desde pequeno já, eu sempre pegava os baldes, as bacias lá de casa Fazia a minha bateria e ficava achando que era baterista, já gostava de música Daí quando eu mudei pra Curitiba em 2013, que eu sou de Cascavel, conheci o mano Fábio E daí o cara falou, mano, você manda um freestyle da hora, tá ligado? Tem um show pra fazer lá no Largo, quer fazer uma crew comigo, que era Mafia West na época Então eu falei, mano, vamos aí, certeza Daí a gente foi lá, chegou na parada, nem tinha som, só tinha refrão e fez show de freestyle, tá ligado? E daí foi assim que eu comecei E você já tem uns trabalhos soltos aí na internet, né? Eu vi que você tem uns clipes feitos aí também, como é que tá isso daí? Então, essa parada tá começando mais agora, exatamente há um ano atrás eu lancei meu primeiro clipe Mano Rapetti filmou, tá ligado? Fortaleceu pra caralho lá do 3F Filmes na época E foi o primeiro hit que eu lancei, o Som Desabafo, que foi um projeto separado que eu fiz da mixtape Desabafo Que era o Som Dama de Cristal, Vale a Pena Viver a Vida e Desabafo, que era os 3, som da mixtape E agora já tem mais uma porrada de som, mano, o Marlon tá fortalecendo pra caralho E você tá mais no trap, né? Agora eu tô vindo mais no trap mesmo Mas não que eu tenha esquecido dos Bumbap, o Bumbap toca aqui no coração e o trap é minha cabeça batendo, tá ligado? E o que você tá achando da cena de Curitiba, do crescimento dela, da galera, como é que tá isso aí? Mano, tá todo mundo representando pra caralho, tá ligado? Os caras tão chegando, botando a cara na fita, tão mostrando que o rap existe aqui em Curitiba de verdade Que a gente tem que fazer a parada crescer igual o Cresce nas outras cidades Que tipo, o rap não é só São Paulo e Rio de Janeiro, aqui também tem o Sul inteiro, tá ligado? O Norte, o Nordeste, o Sudeste, todo mundo, todo lugar tem alguém que sabe fazer o rap de verdade, tá ligado? Bom, então vamos ver aí o rap de verdade e mostra pra gente o que você tem Aí, antes de começar, eu quero chamar os mano do Elo Perdido e Seça o Sentido pra vir bater cabeça comigo no primeiro show Vamos aí bater cabeça, galera Tá ligado? Aí, projeto o palco livre na parada É estúdio o Cajuru fortalecendo a quebrada Nesse rap, salve Júlio e salve a Flávia Chega nesse rap e representa o freestyle improvisada É minha vida, eu chego aqui fazendo free E agora vocês vão ouvir chapa Sanso do Surek Gente válvich Ai pesquisa Prahole Dória no beat Salve Dória Levante Dória Vieja vindo pelo 말고 Ingie Dória Miss Dória Tinha E aí Viajando pelo mundo Buscando o que é meu Bascando o que Deus me deu Usando meu dom Pra fazer o que eu faço Eu largo meus traços Não escuto escavaz E se eu voar mais um pouco Eu faço dispara Tô chapa Enquanto esses pico fala Fala, só fala Enquanto meu bonde chapa Chapa Tem tudo de sobra então chapa Tem tudo de sobra então chapa Tem tudo de sobra então chapa Tô sempre envolvidão nas batalhas É meu trabalho sem dar falha Que se forem esses bandos de caralho atrasadão Se esse pô bem palha se torchando ali no chão Tudo bem sabota só botando suscos no rock doidão É muito atreta Muita vinte e doizinho se pagando de escopeta Muito benegrife se achando atrás da presa Emocionando ali nos verdes uma palação de buceta Na madruga pique de action Marreta não é faixa preta Cara ficando em formação Fumando meu careta Babel e Taneta Fala, é trabalho na seta Foda esses meus problemas Eu dobro minha meta Só quem é do corre flagra qual é da função Dinheiro vai vir mas não o papagabuzão Nem paga de tentação as enchimento é coração Não tem encenação não Tempo a condução Onde sabe que tem velho tubão Rack tabaco só cuidado com o sorco Pra não ser pego no ato Imagina o alado bagulho de verdade E se foda as viaturas esse rap sem massagem Pronto na loja armando até ausente Cuidado que eu venho de longe longe flagra a maldade Ninguém os manda pra calar com as notas Esse rap é compromisso que eu for e tal desse NJ Pode até ficar uma xota vingar um dinheiro Mas o que importa é o morto em primeiro E eu to ligeiro com quem vem pra chamar a paz Só tem que a desejo não riscura mais Sou chapa, chapa Enquanto esse espírito Chala, fala, só fala Enquanto meu bonde chapa, chapa, chapa Tem tudo de sobra então 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 chapa Satuação, palco livre na parada Estudos da Juru Certo sentido, eu não perdido Clávia Holmes, mando o Júlio, nós picado Tamo tudo junto, agora vem de flauta Se senta pra chegar agora eu vou deixar o mano sozinho pra rimar Salve mano Doria no beat Essa mina só quer do mais gold Ohhhh Essa mina de primeira classe Ohhhh Rolando a cidade no side de Land Rover Ohhhh Essa mina de puta me caso Chamei pra tomar capuaba Ela pensa muito mas não nega Hoje ela quer, senta na vara De prima logo se entrega Chama tua prima, chama teus amiga aí Só me espera Cê pede homenagem depois da massagem Enquanto eu bolo uma vela Metido Doria estourando nas caixas Enquanto ela libera Metido Doria estourando nas caixas Pique bairro de favela Ela é sem com doce mas se eu falo em doce Ela pensa em uma cartela Ela sentando, ela rebolando mano É uma fera Que me acalma todo tempo que eu preciso Todo tempo que eu preciso é só um tempo Com você Eu sei que as vezes eu delizio Mas é com as deselizio que eu aprendo Que eu não posso te perder Eu laguei vários Compromisso eu laguei vários De meus vinte e hoje o meu único vício É você Eu te beijo com carinha A gente transa bem carinha A gente vai ser no carinha Que é tudo ferver Tá uma maravilha do mundo Tu não tá doada Tembora me levada Deixa comigo Me usar não tem do nada Sou destilado Tem pisar errada Meu filme de rosa Vira arte pelada Tá já preta ou preferida Me tira da cilada Me leva pra balada Me leva pro seu mundo Oh Essa mina só que é do mais gold Oh Essa mina é de primeira classe Vou ler na cidade só de Land Rover Oh Essa mina é tipo que eu me caso Oh Essa mina só que é do mais gold Oh Essa mina é de primeira classe Oh Vou ler na cidade só de Land Rover Oh Essa mina é tipo que eu me caso Sempre que eu acordo pensando nela Pensa porque tem que ser assim Tudo era mais fácil Então ela perto de mim Só lembrança de você me beijando Só lembrança de você me olhando Só lembrança de você me olhando Só lembrança da gente rolando Tudo esquentando A gente transando tão bem Oh Meu amor então vem O que você quiser eu faço pra você O que você me pedir eu levo pra você Porque eu aprendi que eu não posso te perder Mas também não posso me perder O que você quiser eu levo pra você Então vem Meu amor então vem Yeah Yeah Ah Ah Você é minha bela Sempre foi se vai ser Nem que eu te dê todo mundo pra você Nem que eu dê todo o meu mundo Você me dá o seu mundo Embora gera esse Oh Essa mina só quer dar mais gold Oh Essa mina é de primeira classe Oh Rolê na cidade só de Land Rover Oh Essa mina tem que comer gás Oh Essa mina só quer dar mais gold Oh Essa mina é de primeira classe Rolê na cidade só de Land Rover Salve Dória Curitiba é o rap da nossa cidade Salve mano Dória Essa é uma faixa inédita A próxima que vai tá na rua pra vocês Seu lugar não é aqui Oh Se for pra fazer Fazer bem feito Se brigou com o conceito Apreguiços trabalham em dobro mesmo Verso é ouro Batida é treta Maldita tarja preta Esses remédio do capeta Na madrugue é variazuga Blazer preta Fugi desse inferno Esse diabo era falseto E a favela tá vivendo Mas tem os manos morrendo Pelos vegas violas correndo Subindo nos pés fichando Proteses e olhos ardendo Cultura e arte constando E tanto que eu mais me envolvo Mas meu velho tá gostando Me ensinou a correr pelo certo Pelo certo ou caminhando É que nesse mundo Nem as pesca tão buscando Vem se abraça sua véia Quando cê sai ela tá orando É que se acha chato Vê ela se preocupando É que se acha chato Vê ela te orientando Por falta de uma véia Eu passei dias chorando E eu Largo os traços Faço bem assim Eu quero é que se foda O que você achar de mim Eu quero é que se foda Se você achar ruim É o senhor e o meu Corre pra tentar fazer um Jim pode dizer que sim Só não vem dizer que não Enquanto vocês falam Nós trabalha milhão Aprendi a não dar falha Não falhei minha missão Aprendi a levantar Sempre que eu caí no chão Formei a Mafia West Porque rap é a união De batalha em batalha Eu cheguei na convenção Essas puta na minha frente Não ofiscam minha visão Mas também não te vi lá Nas inteiras de tubão Sem tempo ruim Pra nós fura o busão Primeiro show no largo Não faltou disposição Largue a tentação Desse mundo de ilusão Porque não dá mais não Não dá mais não Sem Faca na sócia Nem morre em ponto de faca Nós ataca só pra não ser atacado Nem vou rezar hoje Pra voltar nesses pecados Só fuma um baseado Tchau Me sinto inspirado Papel e caneta Hoje os versos vai ser dobrado Quase cinco da matina E olha que eu nem tô raiado Minha gata tá do lado Me esperando ali na cama Dos mano me ligando Me pedindo da escama Salve cara Lembrei do parque Lembro floripa Fui me perder Cheguei em Curita Não rebobina fita Troca fita E trilha sonora O tempo passa lá fora Me diz que mundo se explora Armas e rosas Sou almas e prosas Cês batem palmas pra bossas Mas eu falo da grana Me dão as costas Eu sou viver na escuridão Entre sereno céu e chão Veneno no bloco de notas Contando notas É situação É uma missão É uma missão Sem a razão Nascemos aqui Passada hora O corpo fica e alma Pede pra sair Ouço vozes falando Dória Volta pro Itacurupe Aqui não é seu lugar Então para de insistir Você tem que dar um mal Seu lugar não é aqui Aqui não é seu lugar Então para de insistir Você tem que dar um mal Seu lugar não é aqui E ê.. Eeeh.. Eeeh.. O carro